Mas tem outra parte, continua a cantar, continua a cantar. É... É, é, é... Vai camisa no meu pitch. Vai camisa no meu pitch. Provação da França. Seja com então meu pitch. Meus irmãos veem o presente. Vem meus irmãos veem o pitch. Pega camisa no meu pitch. Pega na minha frente pra recalcado. Fica e mano tem a culpa perdido. Pantei a esperança. Já tô na final. Engagei. Eu cantei mais rápido. É a da esperança em qualquer outra? Vocês é a da esperança? Mano, é a outra parte. Canta, canta. É a bala nos alemão. Isso, isso. Aí, ó. Vê, meus irmãos, vem. Vê, meu de calcado. Que fala muito, mas no fim... Aí, fala muito, fala muito, falou muito, os caras falam muito. Só que aí o Kono tá muito precipitado. Nada que faz, dançando, tamo no dia que foi, mas não nem queria. Joga a camisa na fronteira, a barra no salemão. E fecha a camisa. Vocês tão me entendendo? É essa parte que eu tô falando. Beleza, pá. Esquece a camisa do Speed. A gente até escreve agora.